Salve, salve pessoal! Estou aqui hoje aqui no Planalto, aqui na vacinação, passando aí para dar um recado para vocês, que a partir de hoje, dia 20 até o dia 25, o ginásio do Ayrton Senna estará em reforma. Então, nesse período, a vacinação do ginásio Ayrton Senna vai estar sendo realizada lá na quadra da Praça da Árvore, que fica na Avenida Tranqueiro de Almeida Neves, o número 462. Então, vocês se desloquem para lá. E os outros postos aqui do Planalto e também do Campo do Niterói estará funcionando normalmente. E hoje estamos assim aqui. Está tranquilo hoje? Não tem nada aqui hoje. Quem chega aqui está tomando sua vacina rapidinho, não tem fila. E é isso aí, tá bom? Então, do dia 20 ao dia 25, o ginásio Ayrton Senna em reforma. E vocês tomam lá na quadra da Praça da Árvore, na Avenida Tranqueiro de Almeida Neves, número 462. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E é isso aí. Vazio, quem chega, já toma. Um abraço a todos.